Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui fazer um unboxing muito especial e esse não é surpresa porque eu sei o que tem aqui dentro. A gente vai fazer o unboxing do Planner do Aprovado. O que é o Planner do Aprovado? Você deve estar se perguntando. O Planner do Aprovado é um planner que foi desenvolvido pela nossa equipe, com todo o nosso know-how, a nossa experiência em vestibulares. Ele é feito e desenhado pra você, quer ter a ferramenta certa pra conseguir se organizar, sabe? Quer anotar tudo certinho, quer mensurar o seu progresso e quer ter acesso a essas ferramentas. Quem é do time Fox tem, mas sem necessariamente comprar os nossos cursos e fazer parte realmente. Então o Planner do Aprovado ele é desenhado pela nossa equipe e ele é muito legal. E aqui é exatamente a forma como ele chega na sua casa, tá? A gente pegou lá do nosso estoque e trouxe direto pra cá pra você ter essa experiência, né? Quando você conseguir fazer parte aí, né? E ganhar o Planner do Aprovado, conseguir comprar o seu Planner. Então ele chega dessa forma aqui na sua casa e a gente vai abrir agora, tá? Então estilete na mão, nossa principal ferramenta de unboxing, porque se não vira um desastre, a gente vai abrir. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso aqui a coisa mais satisfatória do mundo. Vou rasgar direitinho aqui, como boa virginiana que sou. Para de ser doida! Pra gente ver como é que tá. Ó, então a primeira coisa é uma cartinha que você vai receber, né? Com algumas surpresas que eu não posso contar, mas já vou te garantir que tem surpresa aqui, ó. Quem compra o Planner do Aprovado ganha um presente de surpresa que tá descrito aqui nessa cartinha, tá? Então essa eu não posso contar, mas o Planner do Aprovado a gente vai abrir inteirinho. Então ele vem, ó, embaladinho com papel bolha, né? Pra proteger, pra ele não se machucar durante o processo do correio. Porque a gente sabe que o correio no Brasil é complicado, né gente? E aí a gente vai abrir direitinho aqui o Planner. Vamos lá! Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou péssima nisso, né? Então vamos abrir com cuidado, pra não danificar. E vamos tirá-lo da embalagem. Se eu tirar aqui, pra não danificar o adesivo, você pode colar em outro lugar, se você quiser. E vamos desembalar, que são muitas camadinhas de papel bolha. Isso aqui já é só um presente, né? Pra você, né gente? Eu adoro apertar essas bolinhas de plástico bolha. Você também? Comenta aqui embaixo. Então vamos lá. Primeiras impressões do Planner, né? Ele tem uma capa bem bonita, bem moderna, né? Você pode utilizar sem precisar ficar preso naquelas agendas feias, né? Aquelas agendas sem nenhuma personalidade. E aqui é a primeira página, a gente já pode ver, né? O seu cabeçalho e tudo mais. E o design dele, gente, ele é bem clean por dentro. Pra você poder personalizar da maneira que você quiser e não enjoar. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais no Planner, tá? É que você pode, além de ter uma ferramenta muito massa pra controle dos seus estudos, deixar ela com a sua cara. Então a primeira ferramenta massa que a gente tem aqui, diferente de qualquer Planner que você for comprar na internet, é a análise dos vestibulares, tá? Então você vai colocar qual a faculdade você quer. Aqui você vai colocar detalhes sobre a prova, tá? Pra te ajudar a já se preparar. E se você for prestar mais de um, pode ficar tranquilo que a gente tem várias páginas sobre isso. Depois a gente tem aqui as intenções pra esse período que você vai utilizar no Planner, tá? As coisas que você quer valorizar, as coisas que você quer desapegar. Aqui a gente tem uma página de mudanças, né? O que você quer mudar profissionalmente na área da saúde, relacionamento, finanças, estudos. E aqui qual que é a área que você deseja colocar. Tem uma parte em branco pra você preencher do jeitinho que você quer, tá? Por isso que o Planner é massa, você consegue personalizar. Depois a gente tem a ferramenta de controle de redações. Lembra quando eu falei que ele é desenhado pro vestibulando? Olha aqui. Você vai colocar o tema, o gênero, qual que é a sua meta, qual foi a nota que você tirou, a data, o corretor. Depois a gente tem o controle de leituras, que é uma ferramenta muito legal, que é pra você ir passo por passo colocando seus progressos, né? Das leituras obrigatórias ou até das leituras de lazer que você tem. Depois a gente tem o controle de simulados, estilo vestibulares, tá? E depois o estilo Enem. Isso é muito importante. Então, aqui você vai anotar a sua meta, a diferença pro primeiro, segundo, terceiro simulado e depois você vai fazer a sua média. Essas ferramentas são importantíssimas, gente. Pra você, primeiro, né, ter como analisar e poder tomar decisões mais assertivas. E segundo, pra manter um controle mesmo, né, de como que você tá no simulado. Eu sempre falo, simulado é uma das partes mais importantes do seu estudo, ok? Então vamos lá. Depois você tem o diagnóstico pra prova, tá, pessoal? Que é uma ferramenta que a gente tem dentro do Mediaprova e do MediCoaching de uma forma mais específica e aqui ela tá mais geral, mas já te ajuda muito, tá, pessoal? Que a gente vai avaliar a gestão de tempo pra prova, inteligência emocional, né, a estratégia e também a preparação pra prova, tá? Depois a gente tem o Check Up, que é uma ferramenta muito legal e estratégica pra você ver o seu progresso. Aqui a gente tem uma paginazinha explicando como faz, ok? Olha o tanto que ele é lindo, gente, adoro. E aqui a gente tem a triagem estratégica, né, todas as matérias da base curricular do ensino médio, né, descritas aqui pra facilitar o seu estudo, né, e pra você ir dando check naquilo que você estudou, beleza? Essa é a parte introdutória do Planner e depois a gente vai pra parte mensal. E aqui é muito legal, gente, porque ele não é datado. Isso é uma coisa muito legal de falar. Ele não tem lá janeiro, abril, lá 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 lá. Você que vai colocar o mês que você começar. Então se você quiser começar a estudar em setembro, não tem problema. Por quê? Porque o Planner não é datado. Então você pode colocar aqui o mês que você vai começar e aí você faz seu planejamento geral, tá? Além disso, a gente tem o Habit Tracker pra você conseguir mensurar os hábitos que você quer desenvolver naquele mês, colocando se você fez ou não em cada dia. Aqui uma planilhinha de horários de aula e as matérias que você vai estudar em cada semana como uma visão geral no mês, beleza? Por que ele tem esse design bem flat, bem clean, pessoal? Pra você personalizar do jeito que você quiser, pra você usar as cores que você quiser, tá? Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Aqui a gente tem o quê, gente? A visão semanal, tá? Então a gente tem metade de uma página por dia. Isso é muito legal pra você colocar todas as matérias que você estudou. E pra mim, uma das coisas mais importantes do Planner vai vir aqui, ó. Deixa eu virar a página, vamos ver se eu consigo. Nessa parte aqui, a gente tem o controle de conteúdos, tá? Onde você vai colocar exatamente o que você produziu em termos de estudo na semana. Você vai colocar a sua média de exercícios. Você vai colocar se você fez a técnica de estudo ou não. E também outros fatores bem importantes aí pra você conseguir ter um balanço geral da semana, né? Muitos vestibulandos erram porque não tem noção do progresso que tem. E aí, a gente tem todas as semanas que se repetem, né, pessoal? A gente tem as semanas que se repetem e aí a gente vai mudando mês após mês, tá? Ele é um Planner semestral e aí isso é importante falar também por quê, pessoal? Porque geralmente se a gente usa um Planner pro ano inteiro, chega no final do ano, ele fica surrado, a gente enjoa. E é por isso que ele é semestral, pra ter ferramentas ricas, pra ter bastante espaço, pra não ficar um trombolho pra você carregar na mochila ou pra você colocar na sua mesa de estudos e pra que você não enjoe também. Então isso é muito legal, ideal pra você que quer iniciar aí esse semestre, esse bimestre, esse mês, da forma correta pra você estudar, tá? Ele é bem completo, todas essas ferramentas mensais se repetem e ele tem a gramatura da página, se eu não me engano, acho que são 90 gramas, tá? E o que isso significa, né? Que se você escrever até com uma caneta mais grossa, ela não vai passar pro outro lado da página, o material é realmente muito bom, tá? Além disso, ele tem o nosso elástico aqui pra você prender, então você pode colocar post-its, papéis dentro, que não vai, ó, cair, tá? E fora que ele é lindo e maravilhoso, né, gente? Lindo, maravilhoso e vai ficar, combinar com todos os seus materiais de estudo e vai mais do que isso, né? Não é só beleza, é funcionalidade, ok? Pra você adquirir o seu Planeiro do Aprovado, é só você clicar no link aqui na descrição, né? O nosso frete é grátis, então você recebe ele aí rapidinho na sua casa pra você já dar esse passo a passo, dar esse start, né, na sua nova rotina de estudos com essa ferramenta maravilhosa pra te deixar disciplinado e mensurando os seus esforços, tá bom? Espero que você tenha gostado desse tour pelo Planner e é isso, beijo, até mais! Foco na pravação!